O Papa celebrou a Messa na Casa Santa Marta na quinta-feira, 23 de março. Não me liga, Francisco afirmou que não escutar a Palavra de Deus endurece o coração e nos conduz ao caminho da infidelidade. E queste due cose, non ascoltare la parola di Dio, e il cuore indurito, chiuso in se stesso, fanno perdere la febelità. Si perde o senso da febelità e diventiamo cattolici infedeli, cattolici pagani, o, più brutto ancora, cattolici atei.